Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, Santa Catarina de Alexandria, hoje é a memória que nós rezamos. 25 de novembro, estamos na última semana, prestes a adentrarmos em um outro tempo litúrgico da Igreja. O tempo do Advento está chegando, está por vir. O Evangelho de hoje, mais uma vez, Lucas. O nome, minha gente, de Jesus, quem vai aderindo ao chamado, ao convite de Jesus, quem vai dizendo sim ao seu chamado, vai ter que enfrentar muitas coisas, perseguições, prisões, muitos falarão mal, enfim, tudo por causa do nome do Senhor Jesus. Muitos vos odiarão por causa do meu nome, mas é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E me parece que esse é o horizonte, sim, daqueles que seguem e que aderem ao convite de Jesus. Permanecer firme. Não importa o que vai acontecer, não importa se vai ter perseguição, não importa se vai ter prisão, o mais importante é a nossa coerência, assim como Jesus. Jesus em nenhum momento deixou de ser coerente com o seu propósito, com aquilo que ele disse sim, com o plano de anunciar a palavra de Deus. Até porque essa palavra não é uma palavra desmotivadora, não é uma palavra ruim, que leva as pessoas para um mau caminho. Não! Jesus está falando de amor, de misericórdia, de compaixão. Como que isso pode ferir alguém, mas ainda fere? Porque eles não entendem o verdadeiro e o grande propósito do Filho de Deus. Permanecendo firmes, que iremos ganhar a vida. Não vamos desistir de sermos coerentes, de sermos verdadeiros, de seguirmos esse propósito. Afinal de contas, o nosso grande desejo, de fato, é ganhar a vida, a vida eterna, a vida com o Senhor Jesus. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.